PIS PIS, fonte do funk vai mandar Barato mostrar o talento Vai mulher mexe o bumbum Que esse é o novo travamento Ela píchica a buceta capica lá dentro Rebola na vara faz o movimento Ela píchica a buceta capica lá dentro Rebola na vara faz o movimento Ela pisca a buceta com a pica lá dentro Rebola na vara, faz o movimento Rebola na vara, faz o movimento Porra e no estilo Lampião, tipo Samurai da greve Mexe, mexe, Cris não brinca com canivete Mexe, mexe, Cris não brinca com canivete Oi, atenção, moleque, o Cris não tá pra brincadeira Oi, atenção, moleque, o japa não tá pra brincadeira Tem, 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 tá na ponta da peixeira Senta, senta, senta na ponta da peixeira Senta, senta, senta na ponta da peixeira Senta, senta, senta na ponta da peixeira Quando tá fim de parar uma novinha, ele fala que ama os caralho O nosso bonde é brabo, mete e sai voando O nosso bonde é... Caralho O nosso bonde é brabo, mete e sai voando O nosso bonde é brabo, mete e sai voando O nosso bonde é brabo, mete e sai voando O nosso bonde é brabo, mete e sai voando O nosso bonde é brabo, mete e sai voando Mete, mete e sai voando Mete, mete e sai voando Piscis, piscis, fonte do funk vai mandar Barato, mostrar o talento Vai mulher, mexe o bumbum Que isso é o novo travamento Ela pixica a buceta, capica lá dentro Rebola na vara, faz o movimento Ela pixica a buceta, capica lá dentro Rebola na vara, faz o... Ela pixica a buceta, capica lá dentro Rebola na vara, faz o movimento Oi no estilo Lampião, tipo Samurai da Greta Mex, mex, Chris não brinca com canivete Mex, mex, Chris não brinca com canivete Oi, atenção mulher que o Chris não tá pra brincadeira Oi, atenção mulher que o Japa não tá pra brincadeira Cê não tá na ponta da peixeira Senta, senta, senta na ponta da peixeira Senta, senta, senta na ponta da peixeira Senta, senta, senta na ponta da peixeira Quando tá fim de pão é uma novinha Ele fala que ama os caralho O nosso bonde é brabo Mete e sai voando O nosso bonde é Caralho O nosso bonde é brabo Mete e sai voando O nosso bonde é brabo Mete e sai voando O nosso bonde é brabo Mete e sai voando O nosso bonde é brabo Mete e sai voando O nosso bonde é brabo Mete e sai voando Mete e sai voando Mete e sai voando Obrigado.